Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu vou pra casa, eu não posso perder Se é coce de bula contra o bom bebê Quando o Chiquinho maluco venceu, se é coce de bula Ele caiu três vezes, mas o total levantou Eu vou pra casa, eu vou ver a TV Se é coce de bula contra o bom bebê Quando o Chiquinho maluco venceu, se é coce de bula Contra o bom bebê Foi uma surra do Zé que fez que o Chiquinho morreu Rola maçanha do dado, ninguém quis interromper Você já tentou parar, às vezes precisa esquecer Mas o nome do jogo é acordar e bater Eu vou pra casa, eu vou ver a TV Se é coce de bula contra o bom bebê Eu vou pra casa, eu não posso perder Se é coce de bula contra o bom bebê Eu vou pra casa, eu vou pra casa Pouco tem bula contra o bom bebê Eu vou pra casa, eu vou pra casa, eu vou pra casa Se é coce de bula contra o bom bebê É o que eu vou pra casa, eu vou pra casa Eu vou pra casa, eu vou pra casa Você já tentou parar... Obrigado.